Já saiu agora há pouco a tão esperada ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, explicando mais detalhadamente por que decidiu manter os juros como estavam e também enumerando as condições, eu não gosto desse verbo, mas vai lá, elencando as condições para que haja... Ah, eu acho que é tão mais fácil usar outro. Listando, pronto. Arca bolsar. Arca bolsando. As condições para que haja uma baixa no futuro. E a ata fala na regra fiscal, uma regra fiscal sólida e crível para trazer um processo de desinflação benigno. Aí a gente baixa os juros. E aí, Ju, o que você tirou aí da ata? Bom dia. Não amenizou nem um pouco o Banco Central da semana passada para esse documento de hoje. Megali, bom dia para você. Carla, Sheila, bom dia para o ouvinte. O que se esperava é aquele morde-a-sopra. Na semana passada, o Banco Central manteve os juros pela quinta vez seguida, num patamar alto, 13,75%, e foi mais duro do que se esperava, do que o próprio mercado financeiro esperava, dizendo que não só ia manter os juros, como poderia até subir os juros, caso houvesse necessidade, se as expectativas de inflação no Brasil não recuassem. E aí houve até uma divisão, porque no próprio mercado financeiro tinha muita gente que começava a dizer que o Banco Central estava exagerando, porque aqui no documento ele reforça os motivos que até poderiam justificar uma queda de juros, que é a piora da economia internacional, com essa crise bancária. E aqui no Brasil também, ele cita aqui mais detalhadamente, nesse documento divulgado agora há pouco, sobre a redução na oferta de crédito aqui no Brasil, que está afetando muito a inadimplência, inclusive a crise das lojas americanas, piorando a oferta de crédito por parte do sistema financeiro. Mas aqui ele reforça que tem esses problemas de crédito, mas que eles podem ser resolvidos, caso haja necessidade, com outros tipos de medidas específicas para aumentar a oferta de crédito que não passam pelos juros. Então, se mantendo firme aqui em manter juros altos mesmo, com essa piora na oferta de crédito aqui no sistema financeiro no Brasil. E ele reforça a questão do risco fiscal aqui novamente. Ele até fala que, ele percebe aqui o movimento do Ministério da Fazenda, até ele fala aqui, olha, o compromisso com a execução do pacote fiscal demonstrado pelo Ministério da Fazenda, a elogia, a reoneração dos combustíveis que atenuou os estímulos fiscais e tal, e por aí vai. Mas aí ele segue dizendo o seguinte, olha, vamos seguir acompanhando a tramitação e a implementação do arcabouço fiscal que será apresentado pelo governo e votado no Congresso. Então, ele continua dizendo que tem riscos, sim, aqui para que justifiquem a queda de juros, mas, por outro lado, você tem outros riscos que acabam levando, no final das contas, a essa decisão que acaba tendo... Calma, vai destravar, eu confio. Não vai destravar. Voltou. Voltou. Mas só no finalzinho, Ju. Você estava falando aí do arcabouço. Tudo termina no arcabouço, né? Tudo termina no arcabouço. Eu falo arcabouço, até a internet fala, ah, não, lá vem ela de novo. Mãe, o que eu faço com isso aqui? Deixe no arcabouço. Deixe no arcabouço, depois a gente vê. Então, tá. Estamos na expectativa para a nova regra fiscal, aparentemente, tudo se resume a isso, para ver se há uma... Vamos ver se essa semana saem as regras, porque o Lula ficou aqui, não foi para a China, o Haddad também, e o Banco Central está dizendo claramente que isso é fundamental para reduzir os juros. Então, a gente... Quer dizer, já é difícil você depender de uma assinatura do Lula. Mas não é nem isso, né? Isso depende de duas votações no Congresso, cara. É complicado. A coisa pode ir longe ainda.